Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de luzes nesse cabelo super cacheado e eu tenho muitas novidades aqui pra mostrar pra vocês. Em primeiro lugar, esse aí é o antes do cabelo, né? Vou usar os produtinhos da Prohal que eu recebi. Esse aí é o Ox que eu vou usar, ele tem 40 volumes e esse é o pó descolorante da Prohal. Tão vendo que já tá aberto que eu já usei. E aí gente, vamos lá. Vou mostrar logo pra vocês aí a escova que eu tô usando, ou a agulha que eu tô usando bem de pertinho. Ela não é uma agulha grossa, ela é uma agulha média, não chega a ser fina também. E se repararem, o cabelo da cliente está escovado. Então o primeiro passo que eu vou ensinar aqui pra vocês é, vai fazer luzes em uma cacheada na toca ou no papel. Escova, tá? Eu lavei, assim que ela chegou, eu lavei bem lavadinho. Passei uma hidrataçãozinha pra ele ficar macio e fiz uma escova. Não pranchei, tá? Não tem necessidade. Só a escova já tá bom. E aí venho, coloco a toca. Essa toca que eu uso, vocês me perguntam muito. Ela é a marca dela, gente. É Santa Clara. Ela é da marca Santa Clara. E sempre que eu vou na casa de cosméticos, eu peço a que tem mais furinhos. Por que assim? Se a cliente quer ficar muito loira ou menos loira, eu consigo definir isso com a agulha que eu estou usando. Então, se ela quer ficar muito loira, eu uso uma agulha grossa. Se ela quer ficar menos loira, como é o caso dessa cliente, eu uso a agulha mais fina. Porém, tô usando uma toca que tem vários furinhos, então eu consigo equilibrar aí essa coisa de mais loira ou menos loira. Mas sempre puxo todos os furinhos, tá? Eu só mudo a agulha, mas puxo todos os furinhos. Bora lá. Começo, né, puxando assim. E, gente, eu vou logo dizer uma coisa pra vocês. Se você é iniciante, não tem como eu te ensinar a fazer luzes como eu ensino progressiva. Porque progressiva tem tempo, tem um tempinho certinho, mas luzes realmente é curso. Vai ter que fazer curso, vai ter que fazer especialização em mechas. Se quiser realmente ingressar nessa área, já fiz curso e já fiz também especialização em mechas. E se aparecer quando essa pandemia acabar aqui na minha cidade, faço de novo. Porque nunca é demais aprender. Mas vou passar pra vocês as técnicas que facilitam pra mim. Talvez funcione pra você, tá? Eu vou puxar todo o cabelo nessa espessura que vocês estão vendo, ó. Passei um pouquinho de talco na toca, que vocês sabem, né, que facilita mais pra puxar. Me ajuda muito. E aí, como vocês estão vendo, eu tô usando o OX e o pó descolorante da ProHal. Tô usando o de 40 volumes porque a fibra do cabelo eu senti um pouco resistente. Então, tô usando o de 40. Só, gente, que entenda uma coisa. Você não vai poder usar em todo o cabelo. Eu fiz com o de 40 a base de um teste de mecha. E eu gravei o teste de mecha pra vocês. Vou postar, tá bom? Não se preocupem. A medida dos produtos da ProHal é de 1 pra 2. Mas eu coloquei duas medidas... Uma medida e meia de pó descolorante. Coloquei duas medidas e meia de OX. Pra mim, porque fica melhor, ficando mais molinho. Às vezes eu gosto dele mais consistente. Depende do tipo de cabelo. Mas como eu tô usando o OX de 40, é muito forte, tá? Pra usar um pra um. Mas dependendo do cabelo também, eu gosto de fazer um pra um. E assim, vamos lá pras minhas considerações sobre esse pó. Não achei que tem cheiro forte como os antigos que eu tava usando aí, né? Que vocês sabem que é aquele de Nayara Bezerra. Eu falei, gente, eu tô querendo trocar de pó. Porque o de Nayara eu tô sentindo muito cheiro forte. Gente, é sério. O pó de Nayara Bezerra ardia até o meu olho. Eu não faço a mínima ideia. Porque acontecia isso. Eu achava muito estranho. Mas assim, não foi nem o produto em si que fez eu sair da marca. Porque era muito bom. O que fez exatamente eu sair da marca foi a falta de compromisso da representante. Eu pedia, tem produto? Ah, não tem, vai chegar. E tipo, passava mais de meses. Então, não sei como uma representante sobrevive sem produto. Então, infelizmente, eu saí da marca por conta disso. Não tem como eu dizer pra minha cliente que ela só vem a fazer o loiro quando a representante tiver produto, né? Então, não tinha como. Aí, por isso, mas por isso que eu saí da marca. Mas uma coisa, em primeiro lugar. Eu não senti que essa misturinha, o pó com o Ox, faz o olho arder. Não faz. Em primeiro lugar, a única marca que eu senti o olho arder foi essa de Nayara Bezerra. Nenhuma das outras eu nunca tinha sentido. Então, não foi diferente. A ProHal não senti. O pó não incha. Também não senti que o pó incha. Então, eu fiz na touca, mas se você quer fazer no papel alumínio, eu não senti que ele inchou. Outra coisa também que eu observei. Ele não esquenta. Eu só trabalhei com um pó aqui descolorante que não esquentou. E eu vou trazer ele aqui pro canal. Podem ter certeza. Ah, não. Eu já trouxe. Desculpa. Falha nossa. Tem problema não. Comenta aí nos comentários. Falha nossa. Glorinha cheia de falha nossa. Eu já postei que foi o Clear Blonde da Dicolore. Ele não esquenta. Esse aí também não. Gente, qual o problema de esquentar? É que assim, pode emborrachar o cabelo. Pode quebrar. Pode dar corte químico. Então, se você tá fazendo luzes, você sentiu que o pó tá esquentando o cabelo da cliente, pelo amor de Deus, abre, tira a touca, dá uma massagem pra esfriar. Não é bom, tá? O de Nayarabiserra também esquentava muito. Gente, assim, por que eu tô falando tanto desse pó de Nayarabiserra? É porque eu tinha uma expectativa muito grande nele. São os produtos que a internet assim... A internet, o Instagram, né? Em peso, fala. Então, eu botei muita expectativa. Acabou que ele não supriu as minhas necessidades. Eu vi muita falha nos produtos da marca. Então, e pra serem caros como são, entendeu? Eu fiquei muito decepcionada. Mas tudo bem, né? E aí, vamos lá. Ele não esquentou de jeito nenhum. E aí, né? Como vocês estão vendo, tô usando uma volumagem alta, né? Então, provavelmente, esse cabelo não vai demorar muito pra abrir. E foi certeza. Eu apliquei, né? Em todo o cabelo, como vocês estão vendo. Fiz uma misturinha assim, um pouquinho mais consistente. Mas também não precisei fazer de novo, reaplicar, tá? Eu distribuí essa daí, deu pra distribuir bem. Não precisei fazer mais de uma vez. Aquela medida que eu fiz, deu no cabelo todinho. E aí, eu deixei... Eu gosto, gente, sempre de colocar uma toquinha. E prestem atenção. Eu tô fazendo aí um cabelo que é todinho, tá? Eu tô fazendo ele todo. Então, eu posso aplicar no cabelo inteiro de uma vez só. Ó, e outra. Vocês estão vendo que eu passo a mão assim, ó. Que eu passo a mão por cima. Isso aí não vai manchar a raiz dela de jeito nenhum. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se a sua touca... Como essa touca aí, ela não é descartável. Você pode reutilizar ela várias vezes. Se ela tiver com os buraquinhos, os furinhos muito grandes. Ele vai vazar, viu? Ele vaza e deixa aquelas famosas patinhas de onça na raiz. Caso contrário. Se sua touca é novinha, não tem problema. Mas também já teve várias seguidoras aqui que deram dicas de colocar um papel filme antes de colocar a touca. Pra que não manche. Mas pra mim, eu não faço isso e funciona super bem. É só você ficar usando a touca enquanto ela tá boazinha. E tempo... Porque tem clientes, ó. Como essa. Essa daí quer mechinhas finas. Se outra quer mechas grossas, alarga um pouco os buraquinhos. Mas a minha ainda tá de boa, tá? Pronto. Terminei de aplicar todo o produto. Deixei em torno de 30 minutos agindo. E ele me revelou este fundo de clareamento. Sem precisar fazer reaplicação, sem nada. Eu só coloco uma touquinha plástica no cabelo e pronto. Não abriu assim... Com a cor que tá... Com essa cor que abriu aí, gente. Deixa eu dizer pra vocês. Você não vai platinar um cabelo. Porque o pó, ele engana muito. Vocês estão vendo que o pó tá no cabelo ainda. Você tem a impressão de que ficou branquinho. Não ficou. Ele tem um fundozinho amarelo aí ainda. Porém, a cor que eu vou colocar não necessita que abra tanto. Olha aí. Tá vendo? Quando você chega no lavatório que você tira, você vê que tá amarelo. Então, é importante. Se você quer um platinado, aquelas cores mais claras, que você espere mais um pouquinho. Olhem a mistura que eu vou fazer. Esse matizador da Prohal é o loiro cinza. Tá? Eu vou colocar um pouquinho dele. E depois eu vou matizar com outro. Eu vou colocar aí só nessa daí. Porque pra vocês verem como fica a diferença depois que você aplica o matizador. Aplicou, vai massageando, ó. Olhem só a diferença. Agora entendam. O cabelo só vai ser tonalizado com o matizador se você abrir um fundo de clareamento legal. Se não abrir, assim, um fundo de clareamento bom, o matizador não pega, tá? Olhem aí a diferença com o matizador e o sem. Fica perfeito. Apliquei esse matizador em todo o cabelo. E aí, eu já apliquei o neutralizante. O cabelo, vocês estão vendo que tá meio rosado, né? Não é a cor do matizador, não. Aí, eu já tinha tirado todo o matizador. Isso aí é o neutralizante. Quando eu aplico o neutralizante, pra ele neutralizar a ação da amônia que tem na água oxigenada, ele fica rosa. Aí, você usa, aplica o neutralizante, vai massageando, massageando, até ele revelar esse tom rosa. Pra ele neutralizar a química. Pra ele neutralizar. Entenderam, né? Já expliquei pra vocês também pra que serve o neutralizante. E aí, ele fica assim, rosinha, tá? Eu usei o neutralizante da Santini. Depois, eu venho molhando esse cabelo pra igualar. Gente, tomem cuidado. E outra, não veio um fio na touca. Eu estou apaixonada por essa duplinha aí de descoloração da Prohal. Estou amando, gostando muito mesmo. Pra você que é iniciante, é uma boa. Lembra que eu falei da caixa? Por quê? Porque eu achei bom. Porque o pó descolorante não incha. Vocês não vão ter trabalho. Não esquenta. Então, vocês não vão ter aquela dificuldade de trabalhar com esses produtos de jeito nenhum. Porque eles não esquentam. Não dá trabalho, gente. Eu achei super tranquilo trabalhar com esses produtos. Agora, vamos lá. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência agora pra misturar um cabelo com o outro. Porque é aí onde você pode quebrar o cabelo da cliente, tá? Tomem bastante cuidado. Só que aí agora é onde vem a minha misturinha. Lembram que eu apliquei um matizador. Agora eu vou aplicar o outro. Eu vou usar o efeito cinza. Ou o efeito pérola. Eu misturei o cinza com o pérola, tá? Pra dar o resultado que vai dar aí. E aí eu venho aplicando assim. Como se eu estivesse aplicando uma máscara. Não preciso que esse aí dê tanto efeito. E o que eu achei melhor nesses matizadores da ProHal. Eu fiz um moreno iluminado já com ele. E agora fiz luzes. É que eles dão um brilho. Que eu queria entender porque que eles dão tanto brilho. Esses matizadores da ProHal. Esse aí é o que dá o efeito pérola, tá, gente? Eu misturei o efeito cinza com o efeito pérola. E aí vim aplicando. E massageando. Vou deixar um tempinho de ação. E eu não vou escovar esse cabelo. Porque vou te dar uma dica. Se a cliente for cacheada e você escovar. Ela vai passar uns dias sem definição, tá? Então, como essa cliente não gosta. Eu não passei secador. Não passei difusor. Não passei nada. Eu dispensei. Mandei ela ir pra casa. Finalizar do jeito que ela gosta. E voltar aqui só pra eu finalizar o vídeo, né? Porque vocês precisavam ver o resultado final, né, minha gente? Mas eu prefiro que a cliente deixe... A cliente cacheada. Deixe secar no frio. E olhem. Esse foi o resultado final do cabelo. Os cachinhos dela tá super intacto. Não teve nenhuma alteração nos cachinhos. Continuou bem bonitinhos e bem volumoso o cabelo dela. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os contatos pra vocês adquirirem todos os produtos que apareciam aqui no vídeo. Vai tá aqui na descrição, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Me segue nas minhas redes sociais, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.